Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Cardoso, aqui do canal Matemática Londrina. O vídeo de hoje é bem rápido, é essa questão aqui, raiz quadrada de 36%, letra A 6%, letra B 10%, letra C 20%, letra D 36%, letra E 60%. E aí, o que você acha? Pausa o vídeo aí e tenta resolver, beleza? Faz o seguinte pessoal, raiz quadrada de 36%, eu vou escrever assim, 36 por 100, beleza? Aqui agora você pode tirar direto ou pode fazer isso daqui, isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 36 dividido pela raiz quadrada de 100, então, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 100 é 10, aí ficou assim, 6 décimo, como que eu transformo uma fração em uma porcentagem? Pessoal, transformar a fração em porcentagem é só multiplicar por 100, acabou, multiplica por 100 aqui, ó, você já tira o valor direto, 6 vezes 100, 600, e aqui ficou 10, beleza? Cancela esse zero com esse zero, sobrou aqui 60 dividido por 1, 60%, logo, alternativa E, beleza? É isso daí pessoal, se você curtiu, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá uma força aqui para o professor Sérgio Cardoso. Um abraço, até o próximo vídeo.